Olá, boa noite, meus queridos amigos. Mais uma vez, estamos reunidos, né, dessa maneira online para mais um estudo, né, da nossa caminhada aí do estudo da doutrina e encaminhando aí para a reta final dessas aulas, ok? Eu espero que estejam todos bem. Estamos também nos encaminhando aí para o início das atividades públicas na casa, né, o retorno dessas atividades depois desses longos meses sem ter o pessoal aqui presente. Vamos reabrir novamente para que as pessoas possam vir assistir as palestras aqui, né, e isso é uma felicidade muito grande. Então, nós vamos para a nossa vigésima quinta aula, né, nós estamos falando das leis divinas e hoje nós vamos falar da lei de sociedade, ok? Vamos começar então? Deixa eu ver se está funcionando. Olha, hoje está certinho. Então, o que que é essa lei de sociedade? Do que a gente vai conversar hoje? Hoje a gente vai falar dos nossos familiares, do nosso meio de trabalho, naquele local de trabalho que a gente trabalha com outras pessoas, do nosso centro, de todos os lugares que a gente convive com outras pessoas, né? E é disso que a gente vai falar hoje. Se você pensou, assim, naquela pessoa difícil, complicada, que para você é difícil lidar com ela, é disso mesmo que a gente vai falar hoje. É disso mesmo que a gente vai conversar também, né? Então, vamos lá. A lei de sociedade, o homem tem que progredir. Olha isso, olha, Márcia, de todas essas aulinhas, toda essa nossa caminhada. Eu acho que em todas as aulas a gente falou sobre isso. O homem tem que progredir, o homem precisa progredir, o homem precisa estar sempre em movimento constante nessa caminhada evolutiva, ok? Ok. Então, insulado, ou seja, isolado, não lhe é, não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No insulamento, ele se embrutece e se estiola, ou seja, enfraquece, definha. Por quê? Olha só, não tem eu ou aquele todas as faculdades necessárias para evoluir sozinho. E a gente aprende demais com as pessoas à nossa volta o tempo todo, não é mesmo? Uma coisa que eu não sei fazer, a outra pessoa sabe, o outro sabe outra coisa, o outro sabe outra e acaba trocando essas informações e todo mundo cresce junto. Olha só como é importante essa convivência em sociedade, esse crescimento intelectual. Mas é só intelectual? Não, é moral também. Por quê? Porque a gente aprende muita coisa, a gente cresce junto e a gente se enobrece moralmente ao colocar em movimento os ensinamentos de Jesus com os nossos irmãos. O homem nenhum possui faculdades completas mediante a união social, é que elas, umas às outras, se completam para lhe assegurar o bem-estar e o progresso. Isso é que, precisando um dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. Eu tinha um professor, eu não vou lembrar de quem que é essa citação, mas ele usava muito essa citação, que nenhum homem é uma ilha, né? Cercado de nada por todos os lados, a gente precisa de conviver com os outros, né? A partir do momento que você fala que você é autossuficiente para ficar sozinho o resto da vida, sabe? Longe da sociedade, longe das pessoas, já é o ego, né? Eu sou o suficiente, eu me basto. E aí, não é possível. Como que você vai conseguir aprender o que você ainda não sabe? Como é que você vai crescer e colocar em ação o amor ao próximo? Que próximo? Que não tem ninguém perto de tu? Como que vai fazer isso? Então, não. Precisa sim viver em sociedade. Vamos para o próximo aqui. Deixa eu ver. Jorge, me ajuda? Foi? Obrigada. A vida social faz parte da lei natural, uma vez que Deus fez o homem para viver em sociedade e não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. O insulamento é contrário à lei da natureza, pois que por instinto os homens buscam sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Gente, vamos pensar aqui um pouquinho, né? Nós, como seres humanos, na nossa evolução, não temos garras, não temos presas, não somos rápidos para correr, certo? Não temos nem umas habilidades aí que os animais têm para sobreviver. E aí, como é que sobrevive, então? Como é que evoluiu tudo isso? Como é que chegamos até aqui? A gente só chegou até aqui porque nós usamos a nossa inteligência uns com os outros, ou seja, juntamos em sociedade, né? E aí, sim, nós criamos mais, nós crescemos mais, ampliamos mais, né? Então, através desse esforço coletivo, um foi ajudando o outro a evoluir. Em todas as áreas, em todas as áreas. Cientificamente, comercialmente, a expansão, né? De tudo que temos, tudo, tudo foi, de acordo com a nossa evolução aqui nesse planeta, foi em sociedade. A partir do momento que criamos esses grupos, né? Que foram se ajudando mutuamente, crescendo. Se tornando outros grupos maiores, né? Se unindo, se juntando, se moldando. E estamos nessa caminhada. E é isso que tem nos ajudado a seguir, né? A evoluir cada vez mais, a alcançar coisas que até poucas décadas atrás a gente não imaginava que teria isso. E é isso que vai acontecer sempre, essa caminhada. E aí, quando eu me desprendo desses grupos, e quando eu quero viver isolado, eu deixo de ter aquele ritmo acelerado de evolução. Eu diminuo esse ritmo, porque é só eu sozinha. Como é que eu vou evoluir tantas coisas que eu tenho? Que evoluir em tantas áreas que eu tenho que evoluir? Eu deixo de ajudar o outro, mas deixo de ajudar a mim? Deixo de ajudar o planeta inteiro? Deixo de ser co-criador da evolução desse planeta? Por isso que é tão importante. Olha lá. Graças ao aprendizado desenvolvido ao longo dos tempos e em razão do próprio dinamismo da existência atual na Terra, diminui as antigas incursões ao isolamento. Comuns entre os religiosos e filósofos das eras passadas, seja na solidão das regiões desérticas ou montanhosas, para onde o homem fugia em busca da iluminação espiritual que as meditações favoreciam, seja no silêncio dos claustros e monastérios, que as práticas religiosas impunham como meio de atingir um estado de contemplação ou êxtase espiritual. A gente ouvia muito falar disso. Se a gente pega os livros, pega a nossa história, como tinha em grande número isso? O isolamento. Pessoas de vários tipos de religiões, de vários grupos. Era comum sair da sociedade e viver nas montanhas. com o eremita. Ou vou viver no monastério longe do mundo, enclausurado. Então, isso era mais comum. E hoje tem ficado cada vez mais difícil a gente ver pessoas com esse intuito. Por quê? Porque a espiritualidade está dizendo aqui, olha, porque vocês estão evoluindo. Vocês estão enxergando que há uma necessidade de viver em sociedade. Que essa lei divina é uma das que vai amparar, ajudar a sua caminhada evolutiva, como todas as outras também. Seguindo aqui, nesse sentido, negar o mundo, olha, isso o espírita ouve muito. Quando a gente começa a falar desse tema, a pessoa sempre vem questionar, fala assim, mas nós não devemos negar o mundo? Como está na Bíblia? O que o espírita me diz sobre isso? Vamos ver. Nesse sentido, negar o mundo no conceito evangélico não significa abandoná-lo. Antes, criar condições novas, uma vivência mais solidária, capazes de modificar as estruturas e comportamentos egoísticos, engendrando recursos que transformem a habitação terrestre num reduto de esperança, de paz e de fraternidade, a semelhança do reino dos céus, a que se reportava Jesus. Então, negar o mundo é negar esse mundo violento, negar as coisas ruins desse mundo que atrapalha a evolução do todo. Esse mundo a gente deve negar. Sabe? Aquela conversa assim, mas o mundo é assim mesmo, não vai mudar. Mas as coisas são assim mesmo, não vai mudar. É isso que a gente tem que negar. Este mundo, porque a nossa fé e certeza está que aqui vai se transformar. O reino de Deus, o reino de Deus sobre a terra. Ou seja, vamos evoluir e chegar até esse patamar maravilhoso, né? A gente vai chegar até lá. E quando isso acontecer, a gente quer estar aqui, quer fazer parte. E para que isso aconteça, sim, eu devo negar. Está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Está todo mundo fazendo isso de errado, então eu vou fazer também. Está todo mundo fazendo, por que eu vou ser diferente? É esse o mundo que eu devo negar. É isso do mundo que eu quero mudar. E é isso que precisa de mim para mudar. De cada um. De cada um pensando em negar esse mundo. E abraçar o mundo de luz, o mundo fraterno, o mundo de apoio uns aos outros, de uma sociedade mais harmoniosa. Então é isso que o espírita tem que fazer, tem que pensar, tem que dizer e tem que agir todos os dias para que isso aconteça. mas, Márcia, e as pessoas, então, que abandonou tudo, casa, família, deixou de fazer tudo isso para ir viver lá na África, ajudando as pessoas, lá na Amazônia, lá em países em conflito, que estão vivendo isolados, não estão, dessa sociedade? Devemos considerar, no entanto, que existem seres humanos que fogem dos prazeres e das comunidades do mundo, não para viver isolado, mas para socorrer pessoas mais necessitadas. Eles se elevam, rebaixando-se. Tem duplo mérito de se colocarem acima dos gozos materiais e de fazerem o bem, obedecendo a lei do trabalho. O Espiritismo esclarece também que nas relações sociais humanas, o homem deve fazer o bem, pois isso que constitui o objetivo único da vida. Sendo assim, facultado lhe é impedir o mal, sobretudo, aquele que possa concorrer para a produção de um mal maior. Olha só que maravilhoso isso. Eu quero que, ao receber esse material lá no WhatsApp, no nosso grupo, vocês releiam, releiam e perguntem, mandem as perguntas lá. Mas olha só que coisa maravilhosa. A gente precisa fazer o bem até quando? No limite de nossas forças, o tempo todo. agir no bem, pensar no bem, falar no bem. Certo? É essa a nossa missão maior. A todo momento. Ai, mas eu não sei qual é a minha missão de vida. Eu não sei para que eu estou aqui. Mas essa, todo mundo tem que saber. É de todo mundo. Já está ali, anotadinho. Essa não é para esquecer. fazer o bem no limite de nossas forças o tempo todo. Eu sempre gosto de pensar dessa forma. Pensar no bem, falar o bem, fazer o bem. É isso que a gente precisa fazer o tempo todo. Treinar o tempo todo até que isso se torne um hábito. é isso que é importante para nós. Então, esses irmãos que deixam as modernidades para ir em prol ao outro, longe, distante, que não é parente ali, que não é ninguém que ele conheça, mas é um irmão espiritual e que ele sabe dessa fraternidade universal e ele vai em apoio a essas famílias, em apoio a essas pessoas, duplo mérito. Duplo mérito de negar os gozos e prazeres e comunidades aqui dessa vida de encarnado em ajuda ao outro, em prol ao outro. Não para se isolar e fazer meditação e contemplar, estar em estado de contemplação, mas para ajudar o outro. Olha que importante isso. O relacionamento humano equilibrado nos impõe regras de convivência social que devem necessariamente estimular aquisições de valores morais, tendo em vista que o mundo, por mais áspero, representará para o nosso espírito a escola da perfeição, cujos instrumentos corretivos vendiremos um dia. Sabe quando a mãe põe a gente em castigo, corrige e tudo mais? E a gente fica bravo quando é criança, né? Acha aquilo um absurdo. Aí a gente cresce e a gente é um ser humano distinto, um ser humano melhor, e a gente olha para trás e fala assim, ainda bem que a minha mãe fez isso por mim. Ainda bem que me corrigiu, ainda bem que me cuidou e ainda bem que me ensinou esses valores. Então, quando essa estadia que estamos aqui nessa escola, que é a nossa encarnação aqui, às vezes é dura, é dolorida, né? Às vezes é difícil realmente. Há dias que são terríveis e a gente olha e fala assim, nossa, mas isso é muito injusto comigo. Como crianças mimadas que não aceitam que tudo tem uma consequência e que a vida vem, que essa escola, né? Vem nos ensinar isso de forma mais dolorosa. Porque quando tenta nos ensinar de forma pacífica, nos falando, nos dando o evangelho, nos trazendo ao centro espírita, nos mostrando uma literatura tão clara a respeito do caminho a seguir, nós mesmo com tudo isso tomamos outro rumo. E ao tomar outro rumo, nós chocamos com as consequências disso tudo. E quando isso dói, a gente olha e acha que a dor é muito acima do que a gente fez. A gente se sente injustiçado. E aí o espiritismo vem dizer que quando nós evoluirmos, quando nós crescermos, quando tivermos mais maduros espiritualmente, nós vamos olhar para trás e dizer aquilo foi bom para o meu aprendizado, aquilo me ensinou. E a gente tem essa visão de ampliar todo o mal. Nossa, como a violência está enorme neste mundo. A gente amplia. E quando a gente começa a olhar como seres imortais que somos, e o espiritismo vem dizer que essa encarnação é como se fosse um dia, um dia na nossa imortalidade, como seres imortais que somos, a gente começa a falar assim, olha, é um aprendizado realmente. Peço forças a Deus e a espiritualidade para passar por isso e aprender o que eu tenho que aprender logo para ir para a próxima fase desse jogo aqui, para continuar a minha caminhada. E aí a gente começa a ter outros pensamentos que nos fortalecem e que nos fazem caminhar a passos mais firmes para a nossa evolução. Continuando, os companheiros de jornadas que eu habitam conosco, por mais ingratos e impassíveis, são as nossas oportunidades de materialização do bem, recursos de nossa melhoria e de nossa redenção e que, bem aproveitados por nosso esforço, podem transformar-nos em heróis. Aquelas pessoas difíceis que a gente convive na família, no trabalho, onde for, são difíceis de lidar, que é difícil dela ouvir o que você tem a dizer. São oportunidades, não do crescimento delas, porque a gente sempre acha que quer ensinar o outro, né? Mas aí se a gente sentar ali e pensar um pouquinho, o que que o outro está me ensinando? o que que o outro está me mostrando? Que realmente eu não sou o paciente, manso, manso de espírito, de coração, né? Que eu realmente tenha aí um amor fraterno seletivo, que seleciona as pessoas para quem eu vou direcionar esse amor. não é isso? Então enquanto eu estou ali na luta de ensinar aquele irmão o que eu acho que é certo, estou perdendo a oportunidade de ver o que esse irmão pode me ensinar, não ele propriamente, mas essa situação, a situação de estar tendo que conviver com ele. este momento em que eu fui colocado neste meio para conviver com essa pessoa e neste momento que eu estou convivendo com ela e se eu continuar me debatendo sobre esse problema estou perdendo oportunidades de me burilar, de me lapidar, de me melhorar, de me testar espiritualmente como espírita, de testar tudo o que me foi ensinado. Então, aquela pessoa da família que faz tudo ao contrário do que você faz, que faz tudo diferente do que você faz, aquela pessoa do seu trabalho, aquela pessoa de qualquer lugar que você convive, no meio do seu hobby. Nossa, mas eu venho aqui fazer esse hobby que eu gosto para mim, é o meu momento de paz, mas eu tenho que conviver com essa pessoa, por que será que eu estou aqui, por que será que essa pessoa está aqui? Vamos pensar um pouquinho? Vamos analisar o que está acontecendo? Eu não posso dar receita para ninguém, até porque eu não tenho nem para mim. o que eu posso dizer é para, pensa, analise, deixa fluir o espírita dentro de você, deixa o espiritismo tomar atitudes para você, ou seja, seja um espírita, instruí-vos, ou seja, aprende, estuda, coloque em prática. fácil? Não é, não. Não é fácil. Mas é a forma mais rápida de a gente caminhar para a nossa evolução. Certo? Acho que eu já falei esse slide, vamos para o próximo. Não há medida para o homem fora da sociedade em que ele vive. Se for indubitável que somente o nosso trabalho coletivo pode engrandecer ou destruir o organismo social, só o organismo social pode tornar-nos individualmente grandes ou miseráveis. Depende do que? De nós, das nossas atitudes, como reagimos ao mundo. Não é isso? Agimos como a gente quer que as pessoas nos enxerguem, mas reagimos como realmente somos, então como que a gente está reagindo? Como que a gente está reagindo às coisas que chegam a mim? Às pessoas que chegam até mim? Certo? Ah, e olha esse slide. almas gêmeas. A gente ouve tanto falar disso. Tanto. Ai, a minha alma gêmea, vou encontrar a metade da minha laranja. Não há união particular e fatal de duas almas, ou seja, aquela certeza que aquelas almas são destinadas a viver juntas eternamente, né? A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos segundo a categoria que ocupam. Isso é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, mais unidos. Devemos compreender que um espírito não é a metade do outro. E isso é importantíssimo para você entender. Não é a metade do outro. Não vai te faltar uma metade, você é inteiro. Você é um ser de luz completo. Um ser de luz completo. E Jesus falou, brilhe a sua luz. Não é brilhe metade da sua luz até encontrar a luz do outro para se juntar. É inteiro. Você é inteiro. Então, pare de achar que você só pode evoluir, só pode caminhar, só pode viver, só pode respirar junto à outra metade. Porque a outra metade é você mesmo. Você é um ser inteiro. Isso é importante a gente ensinar para os nossos jovens. É importante a gente aprender e aprender em nosso coração esse ensinamento. não para viver sozinhos, mas que não dependa somente do outro, colocar no outro a sua felicidade de forma a achar que o outro é totalmente responsável pela sua felicidade ou pela sua infelicidade. Somos seres completos e como seres completos somos total responsáveis pelas nossas atitudes, pensamentos, palavras, por todas as sementes que plantamos. Então não está no outro. E a partir do momento que você tem a compreensão desse ser divino que habita em você, desse ser completo de luz que você é, automaticamente você se sente leve, você se sente bem com você mesmo e você pode ter relações saudáveis com de amizade, de amor, de fraternidade, todos os tipos de relações, inclusive as que constituem família, porque são dois seres completos trabalhando juntos para o bem comum. Olha que maravilhoso isso. Olha como isso é bom para o seu espírito compreender a dimensão disso. Que quando você ensina para os nossos jovens que eles só serão completos com outra pessoa, quando ele tem esse exemplo em casa, ou quando ele aprende esse exemplo em qualquer outro lugar, acontecem coisas fatídicas, acontecem coisas terríveis, os nossos jovens em depressão, em tristeza absoluta por querer algo, esperar algo do outro e não enxergar o ser maravilhoso que ele é, imortal de tantas e tantas encarnações e tantas e tantas experiências que tem tanto a ensinar a tanta gente, tanto a ensinar a toda sociedade, tanto a crescer juntos uns com os outros, e você deixa de ter dessa forma a sensação ou o querer de propriedade com o outro, porque eu só sou feliz com a minha outra metade, então ela faz parte de mim, ela é uma propriedade minha, e aí o meu ego, o meu egoísmo junta tudo isso numa panela só, e aí os ciúmes, de forma a causar até situações tão terríveis. Então, entender que somos seres completos, seres de luz, criação divina maravilhosa que somos, e aí sim, esses seres completos podem sim se unir para ter uma caminhada evolutiva melhor, ajudando entre si e ajudando o planeta, né, criando, dando oportunidade a outros seres de reencarnar, conviver em uma família harmoniosa, crescer, se juntar, estar sempre mais próximo do pai e se elevar cada vez mais. Olha como que é o caminho, né, olha como isso flui, olha como isso vai, segue, né, vira uma corrente com elos de luz, maravilhosos, e como depende de nós essa compreensão. Seguindo, olha lá, se o espírito fosse a metade do outro, separados os dois, estariam ambos incompletos. A teoria das metades eternas encerra uma simples figura, representativa da união de dois espíritos simpáticos. trata de uma expressão usada até na linguagem vulgar e que se não deve tomar ao pé da letra. Existem seres simpáticos que aí estão a várias encarnações como pai e filha, como irmãos, e aí vem como marido e mulher, e aí vai em várias encarnações, em diversos papéis nesse teatro da vida, nessa escola da vida, sim, a gente tem a nossa família espiritual. O que não podemos é achar que sem aquela pessoa específica nós estamos incompletos. Isso seria diminuir pela metade a grandiosidade da criação do pai. Estamos diminuindo a criação do pai quando dissemos isso. Que nos criou e nos deu oportunidades maravilhosas de uma caminhada de acordo com a nossa, com o nosso livre-arbítrio, com as nossas escolhas. E a família? Estou aqui falando de almas gêmeas, da família, Márcia? Não tem que unir essas pessoas? Você está falando de sociedade? E agora me fala que não é metade da laranja? Como funciona isso nesse contexto? Os laços sociais são necessários ao progresso e os da família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que por essa forma os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Olha essa caminhada que a gente tem. Nossa família é a nossa escola mais próxima. É a nossa escola, o nosso laboratório ali que a gente mais convive. E é o ponto inicial ali de todo aprendizado dessa encarnação. após espécies de famílias, as famílias de laços espirituais e as famílias pelos laços corporais duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através de várias migrações da alma. As segundas, as famílias de laços corporais, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Frágil como a nossa vida temporária na carne. E os nossos laços espirituais com essas pessoas? Temos? Temos, fique tranquilo, irá se manter. mudam os papéis, mas continuamos juntos aos nossos queridos. Olha lá. Ó espíritas, compreender agora o grande papel da humanidade, compreender que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Interai-vos dos vossos deveres e ponde no vosso amor em aproximar de Deus essa alma, tal a missão que vos é confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprir-des. Os vossos cuidados e a vossa educação que lhes darei auxiliarão em seu aperfeiçoamento, em seu bem-estar futuro. nós, eu sempre falo isso para os pais, principalmente quando eu estava na evangelização infantil, que somos responsáveis espirituais desses seres que trazemos a esse mundo, desses irmãos que reencarnam sobre a nossa tutela, que precisamos cuidar, amparar e ensinar. Somos responsáveis e não é durante a infância somente, porque nós pensamos, olha, é até onde eu consigo educar. É isso mesmo? Não, eu sou responsável em tentar ao máximo de minhas forças educar esse ser a se aproximar de Deus e a seguir aos passos de Jesus. Essa é a minha missão como pais. Essa é a minha missão, a minha responsabilidade espiritual com esse irmão que está sobre os meus cuidados. E herdamos o gênio dos nossos pais? Marcia, por que somos tão iguais se não temos esses laços, então? Os laços espirituais? Como que funciona isso? Na esfera do grupo de consanguíneo, o espírito reencarnado segue ao encontro dos laços que entreteceu para si próprio, na linha mental em que lhe caracterizam as tendências, a chamada hereditariedade psicológica, é por isso, de algum modo, a natural aglutinação dos espíritos que se afinam das mesmas atividades e inclinações. Por que aquele irmão está encarnando aqui comigo como meu filho? Porque são afinidades. Por que que ele parece tanto comigo? Como também a infância vai se moldando aos meus exemplos? Sim, com certeza. A todos os exemplos que os pais têm dado durante a primeira infância, aonde aquele espírito está exatamente moldável a novos ensinamentos e aonde eu sou o maior responsável por esses exemplos. Sim, mas também ele se parece, porque também é um ser de afinidades psicológicas, ou aqui hereditariedade psicológica comigo. Não é isso? 100% das vezes? Claro que não. E o que que é então aquela ovelha negra na família, aquela pessoa totalmente diferente, aquele sim não tem laço nenhum com aquela família muito diferente. É a oportunidade ou daquela família num grau superior ensinar um ser ainda que está tropeçando ali para aprender certas muitas coisas, ou daquele ser superior, maravilhoso, cheio de luz e amor, que veio ensinar aquela família muitas coisas. Viu aquela criança que vem, que dá exemplo, que fala assim, nossa, os adultos param e falam, meu Deus, olha o tamanho desse ser me ensinando, me dando lição de moral, e eu tenho que concordar porque está falando a verdade. Como é que eu vou falar que não? Então, nem sempre parece comigo, mas veio para me ensinar. Nem sempre parece comigo, mas é a minha forma de ajudar. Eu quis, eu coloquei no meu planejamento reencarnatório dar apoio e suporte a esse irmão. Mas, Márcia, eu ouço muito por aí. A família está acabando? Está acabando? Nossa, eu vejo tanta coisa aí que eu não concordo. Ou eu vejo, concordo, mas eu falo, nossa, tenho medo disso daí, será que a família está acabando mesmo? Modernamente, ante a precipitação dos conceitos que generalizam a vulgaridade dos valores éticos, tem-se a impressão de que paira rude ameaças sobre a estabilidade da família. na fase de aferição de valores morais porque passa a humanidade, é comum ouvir a voz da imaturidade, do pessimismo, anunciando a extinção da família. Entretanto, devemos tranquilizar os nossos corações porque a família não está em extinção, o processo é de transformação. A vulnerabilidade do bebê humano e a sua dependência dos cuidados do adulto são indícios muito fortes de que a família é uma necessidade psicofísica do homem e, portanto, será difícil imaginar um sistema social sem essa instituição básica, ou seja, a família é extremamente necessária. O fato de ser a instituição familiar uma necessidade do homem não significa, contudo, que ela seja imutável, ou seja, que não pode mudar. A família já se modificou muito da fase de sociedade predominantemente agrícola até os dias de hoje. Estamos assistindo uma nova transformação e toda mudança sempre acarreta um momento de desorganização e talvez daí tenha surgido a ideia de que a família está desmoronando, desestruturando-se ou extinguindo-se. Não, não está. Não vai acontecer isso. Pode acalmar seu coração. O que é família? Seres unidos no amor fraterno. Isso é família. Aqueles seres unidos ajudando uns aos outros que às vezes se espinha, se espinha, normal. Estamos evoluindo ainda, olha, tem uma caminhada gigante pela frente. Às vezes fala, nossa, discute aqui uma farpa ali, mas se amam. Um amor absurdamente gigantesco. O amor que a gente tem pelos nossos irmãos, pelos filhos, pelos nossos pais, quanto mais grandioso, mais nos aproxima do Pai maior, mais nos aproxima de Deus. Isso pode mudar, não importa. A formação de como que é, quem está cuidando de quem, o importante é que haja amor nesse cuidado, que haja carinho constante nesse cuidado. o que não pode acabar é o amor que une as famílias, independente do tipo de formação que ela seja. E ela pode mudar e vai mudar quantas vezes for necessário para nos ensinar que o espírito que habita esse corpo não é homem, não é mulher, não é alto, não é baixo, é um espírito, é um irmão. E nós temos que aprender isso o quanto antes para que possamos evoluir juntos. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu espero que essa semana a gente possa, como foi na semana passada, conversar sobre dúvidas, ir buscar tudo que eu não sei, eu adoro perguntar e pesquisar porque eu aprendo junto com vocês e a gente se encontra na terça que vem para mais uma conversa sobre espiritismo. Fiquem todos com Deus, sejam todos abençoados, até semana que vem. e aí Tchau, tchau.